Até o funk nós escuta é melhor do que o dos alemão É por isso nós só marola ouvindo o DJ Iago Gomes Agora é o bicho tá Depois do baile é nóis Vou te levar pra casa Vou te pegar de jeito e te dar várias catucadas Eu gosto, tu gosta E nós dois gostamos De fumar maconha De fuder fumando De fumar maconha De fuder, de fuder De fuder fumando De fuder fumando De fuder fumando Depois do baile é nóis Vou te levar pra casa Vou te pegar de jeito e te dar várias catucadas Eu gosto, tu gosta E nós dois gostamos De fumar maconha De fuder fumando De fuder fumando Eu gosto, tu gosta E nós dois gostamos De fumar maconha De fuder fumando De fuder fumando De fumar maconha De fuder fumando De fumar maconha De fuder fumando E depois do baile é nóis Vou te levar pra casa Vou te pegar de jeito e te dar várias catucadas Eu gosto, tu gosta E nós gostamos de fumar maconha, de fuder fumando, de fumar maconha De fuder, de fuder, de fuder fumando, de fumar maconha De fuder fumando, de fumar maconha, de fuder fumando Depois do baile a nós, vou te levar pra casa Vou te pegar de jeito e te dar várias catucadas Eu gosto, eu tô bosta e nós gostamos de fumar maconha De fuder fumando, de fumar maconha, de fuder fumando Eu gosto, eu tô bosta e nós gostamos de fumar maconha De fuder fumando, de fumar maconha De fuder fumando, de fuder... Agora é a pista Transcrição e Legendas Pedro Negri